A solidão que dormiu comigo Não conseguiu o meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor, tá sombrando espio Machucando meu coração Morrendo de amor, tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo, que sufoco Meu amor, tá com raiva de mim Tô sofrendo, feito louco Vida minha não faz assim Tá doendo, que sufoco Meu amor, tá com raiva de mim Tô sofrendo, feito louco Vida minha não faz assim E pra cantar comigo, meu amigo Alex Alves Deixa comigo, o homem do sucesso Tá faltando a flor, tá sombrando espio Machucando meu coração Morrendo de amor, morrendo de amor E pra cantar comigo, meu amor, tá com raiva de mim Tô sofrendo, feito louco Vida minha não faz assim É, já sei a primeira parte da música Nós começamos lá mesmo, entendeu? Nós pegamos dois no trator aqui, a segunda parte É isso aí galera É isso aí galera, estamos aqui na Fazenda Canela Na Fazenda de meu amigo Zé Que é Ticazes Nós aproveitando pra gravar o trecho aí Uma música que a gente gravou Tá com raiva de mim Que é do Amado Batista, não é isso? Isso E a gente resolveu gravar diferente Porque mostra um pouquinho Do nosso sertão maravilhoso, né? Aliás, Amado Batista Chico Rei Paraná também, né? É Ó, e a segunda situação aqui no carro Dá olhada aí, mostra aí Só de poeira? Só de poeira Poeira da terrinha Show de bola É isso aí, né? E aí Rô, o rapaz aí Rapaz, top demais Aqui é 10 Maravilha É Estamos juntos no trato A Rua Maranhão está aqui na área A Rua Maranhão está aqui na área Conferindo tudo aqui Conferindo tudo, é Ó Tamo aí, foi bom Top demais da conta aqui Bahia